Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no modo carreira de treinador na equipe do Ajax Sejam bem-vindos ao canal, se inscrevam no canal se você gosta desse tipo de conteúdo Não deixe de dar o seu like e ative as notificações pra você não perder conteúdo Além de você encontrar gameplay, você também vai encontrar informações do seu time do coração A gente tá preparando muita coisa legal pra você Não estamos na agenda de transferência, é pré-temporada, é o começo de temporada ainda Já colocamos alguns jogadores na lista central de transferência Já colocamos alguns jogadores com o perfil do Ajax Mas ainda não contratamos ninguém Então bora pra partida Temos grandes objetivos nessa temporada, rapaziada Já no início dessa temporada nós queremos ficar entre os três primeiros lugares da L Divise Que é o campeonato holandês Queremos participar da próxima Champions League Vamos montar um elenco bom Já começando a partir dessa temporada, né? Nós já vamos começar a montar um bom elenco E temos grandes objetivos num curto prazo aí pra equipe do Ajax Lembrando que, pra quem não assistiu o primeiro vídeo A gente pretende, sim, depois de sair do Ajax Ir pra um time bem menor Se você acende pro futebol, faz uma ótima temporada Ganha isso e ganha aquilo Basicamente os clubes grandes ficam de olho em você Então a gente, dessa vez a gente vai fazer o lado inverso, né? A gente vai fazer o lado inverso Então a gente pode ir pra um time Quem sabe também pode ser um time da China, tá? Um time da Arábia Mas mesmo pra reerguer o time Pra colocar o time como uma das grandes potências aí do futebol mundial E tal, árbitro Olha que erro Porque a equipe tá... A zaga tá errando muito Tá impedido David Neres, a bola pro David Neres Pode sair, pode sair lance bom nessa... Nesse chute Meu Deus, como que você... Olha aí Tá impedido não? Ih, bobeou a defesa Pode tomar o gol Defendeu o goleiro Ah, e eu também... A gente precisa... Não sei se é prioridade pra agora, né? Pra... Pra... Pra próxima janela de transferências Mas nós precisamos de um camisa 10 Talvez um camisa 10 é... É a... Aonde a gente vai investir mais Então eu acredito que pra próxima janela de transferências A gente não... Não vai conseguir trazer Final de primeiro tempo Vamos bater no jogo Tá um jogo horrível Horrível A gente não chuta Eles não chutam Não tô gostando Não tô gostando Nada, nada do jogo É... Não sei se eu faço mudanças agora Vou mudar agora Vou mudar agora Vou mudar agora É... Com o ataque ele é fico Que ele dá mais apoio ao ataque Vamos, filho Tem que passar, pô Abit Tá fora, meu Toque, pô Bela jogada Não é dela Vamos Contra o chute Pro gol Final de jogo Fim Dei o jogo Contra o Fulham Vencemos 1 a 0 Jogo fácil Simples Bora pro próximo Acho que já é a Semifinal, né Da pré-temporada Ah não É a final já Contra o Aston Villa Para o lugar então Já vamos pra final E no próximo vídeo A gente já começa A pré-temporada É... De verdade Vou adicionar 3 milhões de euros No nosso caixa Vou mostrar aqui pra vocês Quanto que a gente tem De... Temos aí 33 milhões Para transferências Esses dois vídeos Eu vou dar um descanso Por elenco aqui Deixa eu até mudar aqui Vou dar um... Dar um descanso Dois dias de descanso Porque... Eles estão... Também vou escutar De... Beleza Bora pro jogo Vamos lá É final De pré-temporada Começamos a pré-temporada Muito bem Chegamos A final da Copa Europeia É... De pré-temporada Vamos ficar contra o Aston Villa Começando bem a pré-temporada É... Só que a temporada Realmente é Um pouco diferente A gente sabe que tem E eu como técnico da equipe Novo Tenho muito a aprender Mas tenho um desejo enorme em vencer Eu odeio perder Eu odeio perder Qualquer coisa Eu odeio perder Então A gente vai em busca de um título A gente vai em busca de uma classificação A gente vai elevar o patamarista E eu tenho certeza Com o tempo que a gente tem Com o tempo que a gente vai ter Pra aprimorar Pra trabalhar A gente vai conquistar Tudo que for possível Ao nosso alcance Bora pra final Sem mais enrolação Rola a bola Começa A decisão Da pré-temporada Europeia Entre Ajax E Aston Villa E sobrou a bola Pode ficar o gol Vocês todos Vá pra casa É claro Tá Tô cagado De fome Final de primeiro tempo O jogo vai empatando em 1x1 Vai indo se não me engano Não sei se a prorrogação Ou se tem pênalti Vai pinta que golaço Vai pinta que golaço O Aja O Aja O cara da final é Haller Camisa A 22 de ralê Junto para o Aja O Aja O Aja O Aja O Aja O Aja Vai bater pro gol Defendeu o goleiro É campeão da pré-temporada O Aja Parabéns a toda a equipe Ao técnico E vamos em busca De uma Boa temporada Mundial Não é Nacional É uma boa temporada Mundial A gente tem Muito objetivo Grande Como a Aja E a gente vai em busca De todos os objetivos Parabéns a todos Aos torcedores Aos diretores E ao Aja Que vai estar no lugar De merece estar Rapaziada Vamos ficando por aqui Muito obrigado Por assistir esse vídeo Se inscrevam no canal E vamos junto